O que são tempos e contratempos na dança? Como alterar o seu ritmo para que você possa se encaixar na música marcando as síncopas da música na sua dança? Então, nesse vídeo, nós vamos ensinar a você sair de um contratempo e entrar num tempo. A primeira coisa que você tem que saber, caso ainda você não tenha muita familiaridade com esses termos, é que o tempo musical, ele é uma unidade, como o próprio nome diz, de tempo na música. Ele pode ser um som audível ou pode ser uma pausa na música. Então, se a música faz... São dois tempos que eu marquei aqui. Como eu posso dividir esse tempo ao meio? Esse tique é a divisão desse tempo. E a essa divisão, nós chamamos de contratempo. Então, você pode reparar que a gente pode exercer contratempos no samba de gafieira, por exemplo, que é o tema dessa aula. A gente está dançando no contratempo. E quando a gente faz um movimento simples, o compasso binário do samba, nós estamos marcando no tempo. Nesse movimento que nós vamos passar hoje, não é a aula especificamente do passo, mas nós vamos usar dois movimentos, que é a caminhada em contratempo do samba de gafieira e vamos juntá-la com o peão do samba de gafieira. A caminhada em contratempo, como o próprio nome já diz, é em contratempo e o peão, tradicionalmente, se costuma executar no tempo. Não é que não exista o peão no contratempo. Eu já vi, existe também. Mas, tradicionalmente, nós vamos usá-lo no tempo. Então, vamos lá. Eu estou supondo que você já saiba o peão, mas que você sabe também a caminhada em contratempo. Se não souber, eu vou deixar os links aqui de algumas páginas, alguns sites, e para que você possa aprender, né? Para que você possa ver e aprender o peão, caso você não saiba. Vamos lá, então, Lucimara. Vamos mostrar como é que isso vai sair. Bom, aqui. Balanço para saída, né? Um, dois, entrou no X. Caminhada em contratempo. Se eu for executar a caminhada em contratempo, simples, sem nenhum peão na sequência, eu vou executar apenas dessa maneira. Contra tempo e entro no X para finalizar. Entretanto, não é isso que a gente quer. A gente quer emendar, conectar com o peão. Então, o que a gente vai fazer? Balancinho, balancinho, entrou no X. E aqui eu vou começar. Contra minha perna direita, já entrou na frente da perna do corpo da minha dama. De preferência, procurando um alinhamento ao centro do corpo dela, ao eixo que passa pelo centro da cabeça, exatamente no meio do corpo. Depois eu vou fazer de frente. Tempo. E aqui eu já mudo. Note que eu vim. Contra tempo. Aqui eu já estou no peão, né? Eu já estou na entrada do peão. Então, tempo, 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 tempo. Quero sair no tempo também para não perder essa dinâmica. Meu tronco, meu tórax, sai para frente com a perna esquerda. Então, ao invés de eu fazer o giro... Fica aí, Justi, Mário, por favor. Ao invés de eu fazer o giro do peão, não. Eu saio em linha reta. Aí eu corto o movimento. E ela já vai entender esse corte. Corta, corta. Entrou no x, finalizei esse link. Tá bom? Vamos fazer daqui para lá também. Balançou. Um, dois, entrou no x. Contra tempo. Contra. No corte do tempo, eu já entro aqui. Tempo. Peão, tempo. Tempo, 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 tempo. Vou cortar. Corta, x. Esse corte, essa caminhada, ainda são nos tempos. Muito bem. Eu vou deixar aqui um trechinho da aula do nosso curso de musicalidade criativa. Para que você possa entender melhor agora essa dinâmica de contratempos para tempos. Para você ver o que a gente está fazendo dentro da música e que a dança está representando. Então, assiste aí rapidinho esse trecho de aula agora e daqui a pouco a gente volta para mostrar mais coisa para você. Nesta prática, você vai ver que eu coloquei dois passos, dois movimentos diferentes de propósito para você trocar de oito em oito tempos. Então, você vai marcar oito tempos para a lateral. Finalizando os oito tempos, você vai marcar no passo básico, frente e trás. Onde nós associamos o contratempo efetuado no passo básico aos tempos efetuado no floreado, nos passos e movimentos laterais. Onde você vai marcar no passo básico aos tempos. Malandro Malandro que é malandro, anda solteiro, só eu e meus parceiros, não deixa a coleira pegar. No sul, malandro acha que o dinheiro tá no Rio de Janeiro, e a solução é ir pra lá. Malandro passa no aeroporto, se sente meio morto e diz, aqui é o lugar. Malandro sempre dorme o dia inteiro, e como todo bom e velho guitareiro, a tarde vai cochilar. Mas sempre que a noite cai... E agora, então, depois dessa explicação, eu vou mostrar pra você, de outro ângulo apenas, com outro aspecto. Ao invés de falar contratempo, eu vou contar os tempos da música, como se fosse um, dois, três. Cada cabeça de tempo eu conto um número cheio. E quando é contratempo, eu vou contar o i. Então, vamos lá, sete e oito. Um, dois, três. Quatro e cinco. Seis, sete. O espaço é pequeno, então eu não concluí o pião. Vamos fazer de costas pra você ter esse ângulo também, nós vamos pra lá, em linha reta. Um, dois, três. Quatro e cinco. Seis, sete. E assim por diante. E aí, a gente vai fazer na diagonal de lá pra cá, pra que a gente possa fazer o exercício completo. E um, e dois, três, quatro e cinco, seis, sete, oito, um, dois, três, quatro. Se você quiser saber mais, aprender o pião, aprender a própria caminhada em contratempo, que nós já gravamos um vídeo aqui ensinando a caminhada em contratempo no próprio YouTube. Mas se você quiser se aprofundar mais, nós temos então, esses dois links aqui, nos quais você pode clicar e dar uma olhadinha no conteúdo que tem lá dentro. E, se você gostou desse vídeo, compartilha com seu amigo, com seu colega, com a sua turma, pra que eles também tenham acesso a esse mesmo material e vocês possam praticar juntos aí na casa de vocês, na escola de vocês, onde vocês quiserem. Eu gosto tanto dela E ela...